Fundado em 1975, o Laboratório Romanini, situado na cidade de Itápolis, está entre um dos mais conceituados da região. A expertise de seus profissionais, assim como o uso de equipamentos modernos, somados ao seu mais alto compromisso com a qualidade e precisão dos exames, permitiu ao Laboratório de Análises Clínicas, a certificação ISO 9001, concedida a empresas realmente comprometidas com a qualidade e excelência dentro dos segmentos que atuam. Laboratório Romanini, com certificação ISO 9001, a certeza do resultado certo a você!